Camisa 10 Camisa 10, põe a bola no chão E no meio da turbulência vem com a solução Da fase ruim, você tira a lição E ganha o jogo de virada na racina determinação Que a chuva não deixou de cair E fez até o vidro embaçar E mesmo assim eu não deixei de seguir E muito menos de acreditar Reflete as minhas atitudes, o meu apetite Tô pra vencer e sei que 19 não é 20 Eu faço o meu e quero que todos os brother conquiste Enquanto a mente maquinando o plano seguinte Uma vez desacreditarão do nosso time Hoje o elevo tá montado, cada um com seu cavalo E as madame implorando no convite Uma vez desacreditarão do nosso time Hoje o elevo tá montado, cada um com seu cavalo E as madame implorando no convite DJ WK Camisa 10, põe a bola no chão E no meio da turbulência vem com a solução Da fase ruim, você tira a lição E ganha o jogo de virada na racina determinação Que a chuva não deixou de cair E fez até o vidro embaçar E mesmo assim eu não deixei de seguir E muito menos de acreditar Reflete as minhas atitudes, o meu apetite Tô pra vencer e sei que 19 não é 20 Eu faço o meu e quero que todos os brother conquiste Enquanto a mente maquinando o plano seguinte Uma vez desacreditarão do nosso time Hoje o elevo tá montado, cada um com seu cavalo E as madame implorando no convite Uma vez desacreditarão do nosso time Hoje o elevo tá montado, cada um com seu cavalo E as madame implorando no convite DJ WK Pega Ninguém faça insano, jogador caro Só corticado, só lançamento avaliado em milhões Toma, sobe de rap